Oi gente, bem-vindos ao meu canal, vamos para mais um vídeo de hoje pessoal de ofertas de Smart TVs nas americanas, espero que gostem pessoal das ofertas, se gostarem pessoal deixa aquele like e inscreva-se, muito obrigada e vou avisar o vídeo. Vamos começar pessoal, por essa Smart TV da Samsung LED de 32 polegadas pessoal com duas letradas para HDMI e uma para USB estava R$ 1.210 e agora está saindo por R$ 1.149,50 pessoal no fixe. E agora gente, vamos conferir as próximas promoções. E agora gente, vamos lá. 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 E se gostam pessoal de estar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo, deixa aquele like, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações. Muito obrigada pela ajuda de vocês e vamos para as próximas ofertas. E agora gente, vamos lá. E agora gente, vamos lá. E vamos lá. This is where it stays, way back a year ago Way back a year ago Way back a year, way back a year 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 Música 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 E é isso pessoal, o que eu pude compartilhar pra vocês Espero que tenham gostado de mais um vídeo de hoje Se gostaram, deixem aquele like, inscrevam-se Muito obrigada e até mais Música